Olá galera no canal, eu sou o Tom Gamer Galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react lá do canal Renata Black, Fit com TKN Rap das Piscopatas Achei esse o nome, vamos lá Imagina buscar uma luz em um mundo onde todos te rejeitam Seguindo o caminho sombrio e guiada Com duas vezes na cabeça Diferente de todos, sempre uma olhada Perdi a paciência A rejeição desse mundo foi o que me levou à decadência Mas agora eu me sinto tão bem Agora eu me sinto tão viva Eu entreguei a minha mente a psicopatia Sentimento de ódio, uma cor Com isso me sinto imbatível O olhar da psicopata com uma linguagem que não é negível Eu me cansei desse sofrimento sem fim Se antes eu fugia do mundo, agora ele foge de mim Eu sou um monstro, talvez foi isso que eu me tornei Agora todos vão provar o ódio que tanto alimentei Sangue no chão, sorriso, sombrio, potente arma de exterminar Brutalidade, insanidade, sensibilidade E vem do olhar Beleza oculta Aquele ser que te mata Como um enigma, recifrava a mente das psicopatas Eu me aprescionei no meio dessa escuridão Todas as minhas lutas saibam que foram tudo em vão Eu não pedi pra ser assim Um monstro com um rancor e dor sem fim Tudo que eu queria era ser feliz Psicológico que me fez um ser do infeliz Não suporto o seu sorriso Eu sou o seu puro perigo Não me conhece, irá conhecer Sou aquela que vai te fazer morrer No meio da floresta, expulso sua reza Peça pra você não me encontrar Ou já saiba que contra mim Nada de você poderá sobrar A psicopatia que me fez assim Há um monstro em mim, causador de fim Não veja com quem eu amo Eu já te avisei Se não me obedecer, eu te caçarei Sangue no chão, sorriso sombrio potente Arma de exterminar Brutalidade, insanidade Sem expressões visíveis no olhar A beleza oculta Aquele ser que te mata Como um enigma indecifrável A mente das psicopatas Seu sono de personalidade Não temos a mentição Enquanto estivermos de pé Teremos posse do amanhã Deixando seus dias só Um pouco mais caótico Aquele sorriso sombrio Que mexe com seu psicológico É Rony é o que que mandou Mais uma vez Tamo de volta Tamo junto Ei Psicopatas Até o fim E aí Esse foi o react lá do canal Aninha Aninha Back Eu acho que é Aninha Back Fit.atk Cara, eu gostei muito do som Rap das psicopatas Ou eu falo muito errado Cara, eu gostei muito desse rap O vídeo original está aqui embaixo na descrição Deixe seu like lá Se inscreva-se E galera Principalmente Se inscreva-se aí no canal Deixe seu like Vocês que reclamaram da qualidade Agora tem qualidade Tá Entendeu Agora tem qualidade Mas é isso Eu gostei muito do rap Ficou muito massa Das duas Felizmente Ela tem que ir Fechar o canal Quem não sabe Ela tem que ir Fechar o canal Que pena Mas é isso A vida tem que continuar Canais vão Votam É difícil Entendeu Mas Fazer o que Tudo que eu pude fazer Eu já fiz E refiz Né TKM Mas é isso Obrigado por tudo Deixe seu like Se inscreva-se no canal Rumo a dois caras quentes Será Achei Tá difícil Mano Achei E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou